Coloca, Bruna, pra mim. Vamos falar sobre fiscalização dos fogos? A SEMA divulgou um balanço hoje da fiscalização. É proibido, né, Bruna, os fogos com barulho em Londrina, mas infelizmente tem gente que não respeita essa lei. Tá proibido desde 2018, parra. Então tem pelo menos aí, completando cinco anos. Já dava pra ter gravado, né? Se não for pela lei, talvez pelo respeito às pessoas. Tudo bem que é uma tradição, mas, pessoal, faz bastante tempo que a gente tá falando sobre isso. Vamos falar sobre o balanço, então, que a Secretaria de Meio Ambiente divulgou hoje pra gente saber o que aconteceu. No Natal, nós falamos aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta também, que tivemos 12 denúncias. E agora, no Ano Novo, que é a época que mais tem esse tipo de denúncia, estourou mesmo. Foram 128 denúncias. A região que mais teve denúncias foi a região norte. E o bairro vencedor, né? Vencedor, entre aspas, foi o Parego de Souza. Ele, então, teve seis denúncias. Foram emitidas 22 notificações. Nós não sabemos os valores dessas notificações, porque isso não foi divulgado. Mas sabemos que aqui em Londrina, a multa pode variar de 50 reais a 100 milhões de reais. E isso varia conforme a reincidência. Se uma pessoa já foi pega soltando fogos, se continuou ali. Essa lei existe desde 2018, então. E ela preza pelas pessoas que têm muita sensibilidade, pelo barulho alto que os fogos fazem, como pessoas com autismo, pessoas idosas, pessoas que estão acamadas, pessoas doentes, e também os animais. Animais que passam ali, tem até crises convulsivas quando escutam aqueles barulhos altos. Então, pensando nisso, não só Londrina, mas muitas cidades do Brasil proibiram soltar fogos com barulho, os fogos com estampido, que a gente diz. Essas denúncias foram feitas, então, durante o ano novo deste ano. Mesmo cinco anos depois, não adiantou, ainda tem denúncias sendo feitas. E as denúncias podem ser feitas, inclusive, durante o ano todo. A Prefeitura tem um canal feito para isso aí, para essas denúncias. A gente sabe que no final do ano aumenta mesmo. Nós só não temos os valores dessas multas, mas esperamos que sejam aplicadas essas multas para as pessoas perceberem que é de verdade o que está falando, né? Mais uma vez, cinco anos falando a mesma coisa, parra.